Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do samba todo, e ali caiu o fato de tristeza e de dor. Oh, que Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso, eu vencer ao meu Jesus, ter a graça do reforço, e ficar ao pé da cruz. Oh, que Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, que Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, que Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, que Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, que Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, que Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, que Jesus me ama, eu não posso te explicar, pois deseja te salvar. Oh, que Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, que Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, que Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, que Jesus me ama, eu não posso te salvar. Mas a ti também te salvar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, que Jesus me ama, eu não posso te salvar. Oh, que Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, que Jesus me ama, eu não posso te salvar. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, que Jesus me ama, já cansado. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, que Jesus me ama, já cansado. Oh, que Jesus me ama, já cansado. Oh, que Jesus me ama, já cansado. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, que Jesus me ama. Oh, que Jesus me ama, já cansado. Oh, que Jesus me ama, já cansado. Pois deseja te salvar Longe do Senhor andava No caminho de horror Por que Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado Eu não posso te explicar Mas a ti também te chamar Pois deseja te salvar O povo é maravilhoso Deve vencer ao meu Jesus Ter a graça A graça é todo E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Eu não posso te explicar Eu não posso te explicar